Bom pessoal, um domingo especial aqui no Mineirão. Antes de a bola rolar para Atlético e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o estádio convidou algumas mulheres representantes da torcida do Galo para explicar uma mudança bem significativa nesse domingo, porque o público visitante, torcedor de São Paulo, vai vir em peso e com isso o Mineirão teve que alterar a área dos banheiros. Então as mulheres vão ter que usar banheiros químicos no amarelo inferior, no setor que vai ficar também a torcida do São Paulo, tanto as visitantes quanto as torcedoras do Galo. Então, nada melhor do que trazê-las ao Mineirão, explicar o porquê da mudança, como tudo vai acontecer e hoje elas vieram aqui e conheceram como vai ser esta estrutura. E é isso que a gente vê agora, esta reportagem aqui na Itatiaia, como é que foi essa visita e, é claro, a opinião das torcedoras sobre a postura do diálogo e também, claro, sobre essa mudança que vai causar um pequeno transtorno, mas que está sendo explicada pela administração do estádio. Olha aí. A gente está pedindo o básico, é muito triste, assim, no pleno 2022 a gente precisar disso ainda, né? A explicação para mim está muito clara, mas a solução ainda não é suficiente. Acho que realmente melhorou, né, do jogo contra o Cruzeiro e o primeiro jogo contra o Flamengo. Os banheiros estão com uma estrutura melhor, agora tem água, ainda não sei se vai funcionar bem durante o jogo, mas a estrutura está melhor, mas ainda são banheiros químicos, são poucos banheiros, né? Porque a gente quer uma solução definitiva, realmente, da estrutura do estádio para que a gente efetivamente se sinta bem-vinda no jogo, né? Que é o lugar que a gente ama estar e quer estar confortável. E o que você acha dessa relação sendo criada com o Mineirão? A importância disso, né, da mulher ser ouvida, porque a mulher faz parte do público também, cada vez mais no futebol. Qual a importância desse diálogo com o estádio, com a administração do estádio? Eu acho ultra importante, sensacional, assim, a atitude do Mineirão, né? De chamar a gente aqui para ver o que eles propuseram e escutar novas ideias que a gente tem também. A gente colocou alguns pontos que eles não tinham pensado, então, realmente, acho que essa troca é muito importante para evoluir, né? Para ter, realmente, soluções melhores daqui em diante. Você sai dessa conversa como, assim? Está satisfeita com o que ouviu, com o que viu? Claro que tem que melhorar muito, né? Mas como é que você sai dessa conversa de hoje? Cara, eu fico muito animada de ter esse diálogo, né? De estar, o Mineirão está realmente preocupado e propondo soluções melhores e esperançosa de realmente resolver o problema de forma definitiva. A gente tem uma limitação estrutural, quando a gente tem um número grande de torcida visitante, quando passa ali dos 1.500 torcedores na torcida visitante, a gente precisa fazer essa divisão e a limitação estrutural, ela está exatamente em ter dois banheiros apenas nessa área aqui do amarelo inferior. Então, o ideal, né? Que a gente encontrou aí como solução é a gente manter os banheiros físicos para o público masculino, que é o público majoritário que a gente recebe hoje. A equipe de operação, ela trabalha em cima dessa realidade, apesar da nossa intenção, né? É que a gente receba cada vez mais mulheres aqui dentro do estádio. A gente sabe que a realidade ainda conta com uma majoritariedade de público masculino. Então, a gente opta por essa medida provisória, sabendo que ainda não é o ideal, e a gente conta aí com a compreensão de todo mundo para entender que os banheiros químicos, eles são uma medida provisória. Inicialmente, a gente estava trabalhando de uma forma que ainda não estava o ideal. Temos trazido torcedoras para mais próximo, para entender alguns insights operacionais também, buscar soluções para que esse ambiente fique pelo menos um pouco mais próximo daquilo que elas realmente merecem quanto experiência aqui no Mineirão. Não só apresentar, mas principalmente ouvir a necessidade. Essa é a postura do Mineirão? Exatamente. A gente sempre trabalha muito com grupos de pesquisa. A gente costuma fazer pesquisas quantitativas e qualitativas, trazendo essas torcedoras para mais próximo da gente. Nos primeiros jogos, a gente entendeu uma série de necessidades. Então, hoje a gente já está contando com uma estrutura mais cercada, onde a gente consegue garantir ali um espaço mais reservado e mais seguro para as torcedoras. E à medida que os jogos vão acontecendo, a gente vai entendendo outras necessidades, como, por exemplo, a gente tem mães gestantes, a gente tem mães que trazem as crianças para o estádio. Então, a gente consegue sinalizar melhor esses banheiros que são destinados para pessoas com deficiência e também para famílias. Então, à medida que vão avançando e a gente tem tido a necessidade de usar esse recurso paliativo, a gente traz essas torcedoras para mais próximo da gente, para que a gente entenda quais são as melhores soluções e tentar chegar em um formato que sejam mais próximos do que elas merecem. Música 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 Música